Música Música Lá onde vai o seu juízo Já são pras do mal, o meu amor Pois o juízo, que era que eu Tava dançada, que era o meu amor Lá no chão, mas as paredes sem ouvir E atrás, se escondiga Repare, não vou acordar esse pé Fazer e ver já com o Enquanto eu só vivo Trabalhagem, mas amor Tava dançada, que era o meu amor Enquanto eu só vivo Trabalhagem, mas amor Tava dançada, que era o meu amor Música 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 Ele não se viu, mas a cabeça não tá decidido Lá por lá, em tempo, eu não esqueci O cara assalado que te fez sorrereu Já deu um estilo que se ocorreu Só se ele não te encerrou Existe gritar, se faleceu Espera a mudança que não tem futuro Se se clara de lado Você apenas escolheu pra ganhar Tô filho presente por causa do seu passado Que não adianta chorar, que no íntimo não adoram Foi aquela roupa e o pastor Que já ficava aqui, que eu vi com o som E botar um com o monopoa Com os cotidianos de patroa A saraua foi beijar a boca Aproveitar a noite e brincar a boca E com o caminho monopoa Com os cotidianos de patroa A saraua foi beijar a boca Aproveitar a noite e brincar a boca E está sempre na boca Louca, louca Agora chora no conto da patroa Louca, louca E está sempre na boca Louca, louca Agora chora no conto da patroa Louca, louca Chegando mais som não é na frente assim Chegando mais som não é na frente assim Louca, louca Próximo Próximo Obrigado.